A Capela São Bonifácio, localizada na zona rural, denominada Fazenda São Bonifácio, é o primeiro templo religioso em terras maringaenses. Possui uma área de 70 metros quadrados. Suas obras de construção iniciaram em 1939 e foram concluídas em fevereiro de 1940. O historiador João Laércio nos conta mais sobre a importância desta raridade para os maringaenses. Ele comprou essas terras lá em Londrina, na Companhia de Terras do Norte do Paraná. Em 1938 ele chega aqui para começar a abrir a fazenda. E uma das primeiras coisas que ele faz é construir a casa e a capela. Por quê? Porque Maringá não tinha nenhum templo. E ele sentia necessidade, como sacerdote católico, de ter um local para rezar missa, para fazer casamentos, batismos. Então a capela é o primeiro templo católico religioso erguido em Maringá. Sem dúvida foi um desafio para o padre Emílio Clemente Scheder. Antes da finalização da capela, ele também construiu sua casa, que fica ao lado. A fazenda uniu sua residência e a igreja. O reconhecimento dessas obras foi resultado do município e também pelo Estado. Tanto marcou que ela tem um duplo reconhecimento oficial. Em 1994 ela foi tombada como patrimônio histórico de Maringá. E em 2014 ela foi tombada como patrimônio do Estado do Paraná. Então ela é uma capela de importância estadual, não só local, regional. Então ela tem duplo tombamento, municipal e estadual. Para sua construção, a madeira, que foi utilizada para a construção da capela, foi desde aquela época. E foi tirada exatamente aqui nas remediações, em 1940. O material de construção, a matéria-prima, ela foi extraída da própria mata. Peroba, cedro, pinheiro. Então são madeiras que estão presentes na estrutura da construção. Por oito décadas, ela resiste ao tempo e agrega valores importantes da história maringaense.